Alô pessoal, estamos juntos aí, banda Nave Play Estamos aqui pro lado de Aracaju Vamos fazer a manobra, estamos nesse hotel maravilhoso aqui, fizemos show em Aracaju com a banda Nave Play E vamos lá pra Senhor do Bonfim, onde que é a terra deles aí, pelo que eu li lá nas informações lá Eles estão de lá, manda Nave Play, esse ônibus foi eu mesmo que conficcionei E eu vou dar um recadinho aqui, minha amiga, Virginia Aluli Aqui o CD dela, Mundo Encantado 3 Top de linha, a filhada do Neto Caeiro Virginia Aluli Muito bacana, ela é amiga aqui no nosso canal, tá sempre aqui com a gente, mandando recadinho bacana Já temos alguns vídeos com ela, cantando, uma carreta Eu recomendo, ela mandou pra mim o CD aqui Deixa aí também, deixa aí a descrição do Trapinhas Tube Que é o... é o pai dela lá e o pessoal dela lá que faz o... é... que administra lá e junto com a Virginia lá e... contato pra show é lá Tem lá no YouTube Trapinhas Tube, é a turma dela lá, essa pra contratar show é lá Isso aí, Banda Nave Play, vamos lá pra... lá para... Senhor do Bonfim, vamos entrar aqui à esquerda Vamos meter o pé que nós temos muitos quilômetros pra rodar aí Isso aí pessoal, bacana demais o nosso... nosso blusão aqui Top de linha, então olha aí, segura no alicate Aqui é a parte de dentro né, bacana A parte da cabine, vou mostrar aqui pra vocês a parte de cima Que bacana aqui a parte de cima Isso aí, a parte de dois andares aqui E temos aqui a parte da banda, a banda tá aí dentro Todo mundo aí, back vocal, todo mundo da banda Mac Play Simulando né pessoal, não estou maluco não Então vambora, tá lá na máquina, tem muito que correr ainda pra chegar até Senhor do Bonfim Estamos saindo de Aracaju, tá faltando 300 e poucos quilômetros aí Até Senhor do Bonfim, vamos acelerar Embora que eu limitei aqui o nosso ônibus top de linha 8x2 aqui Então vou a 90 por hora, viu pessoal, limitei pra ir curtindo mais a viagem Deixa eu abrir bem aqui, que aqui é meio difícil de entrar Por causa da traseira que é 8x2, é 4 eixos É grande o bicho É, 2 eixos dianteiro né pessoal Vamos cair aqui na pista Opa, esse parou, parou por que mano Não, mas que mole Então vambora Estão caindo na pista aqui, vamos lá pra Senhor do Bonfim Quem pediu isso aqui foi o nosso querido Victor Nunes Pessoal da E, produtor aí, pessoal da banda aí né Ele veio lá no Face e pediu pra mim Vamos dar a câmera 8x2, pra nós ficar bacana aqui, mostrar o ônibus bacana Isso daí, todo dia pessoal, vídeos inéditos aqui, 7 horas da manhã tem vídeo aqui Isso aí, todo dia para o show, 0759125, 586, JBN Produções Opa, que é curva Já sabe ele Então é isso aí, JBN, pessoal aí da banda aí pessoal Vamos ver aqui, vamos direto Lagoinha, Costa do Saúl, IP Vamos lá em frente, com a banda Lagoinha, Play Da aí, bota Arrocha total Aqui ó Da aí, vambora A sofrência aqui Quando eu tinha medo de você não me aceitar A sofrência aqui é arrochada Da aí, bacana Agora mesmo estou partindo pra ir Pra me declarar Que meu coração Aqui né Estamos a 90 Estamos andando a 90 por hora Mesmo que Eu quero mostrar o ônibus né Eu não vou desistir Eu vou insistir Até como está O seu coração É isso aí, vambora É isso aí, o O Victor pediu aí pra mim Fazer o vídeo dele aí O bus aí Comigo é aqui assim né A gente faz o ônibus Faz o vídeo Faz tudo de uma vez só É isso aí É isso aí Eita Tem que encaseir aqui Tomar um golinho já Denizia Deniza né Eita Travou a língua Sexto vídeo né pessoal Sexto vídeo já Por te amar em seguida Por te amar em seguida E aí até o bar Então é o seguinte Aqui O pessoal da banda Que pede assim Vem lá no Facebook Pede o pessoal da banda É cantor É da banda É produtor É vocalista lá A gente faz É que Solta o vídeo em dez dias Até dez dias O pessoal tá em dois Três, quatro dias Depende da demanda Aqueles fãs que pedem Aquele cantor mais famoso Estão aí mais tempo aí na grata Tem muitos CDs aí Até trinta dias Porque o pessoal da banda São novos aí Estão começando agora As bandas pequenas Então eles Eles tem que Como se diz Tem que É Divulgar mais né pessoal Pra Olha que linda essa fonte Né pessoal As aeolicas ali ó Aeolicas ali Bacana Top de linha Banda Top de linha Banda NAVPLAY Está aí NAVPLAY pessoal Banda Top de linha Ta vindo lá Vamo lá Vem mim Vem ver E na fonte Vendo a farolzinha aqui Na fonte aqui Ida, aquela cajuo aqui Indo pra Agoinha E vamos lá para Sr. do Bofim Que bacana, hein? Teu coração bonino feito E de amor O cedo e fico Ecologas limitado a 90 por hora aqui, estamos indo aí, tranquilo e favorável, tira a foto aqui, a foto bacana, está voltando 200 quilômetros, está longe aí pessoal, vamos passar aqui o pessoal aqui, dando seta, que legal, parece que você gosta de ver o sol, passando aqui o pessoal dessa carreta, parece que você gosta de ver o sol, vamos lá, o importante é mostrar o ônibus por fora, o ônibus tem que ser mostrado, o artista aqui não é o dirigir, o importante é que a estrela aqui é o ônibus do cantor, cantor cantando no fundo, esse é a estrela, eu dirige, eu posso bater, posso bater, o importante aqui é o ônibus, que legal, ficou bacana, que bacana, que bacana, carlan costa, é nóis, tira a foto, vamos lá de frente, se não, vai bate, então agora é, já são 15 horas e 48 aqui no nosso simulador, tá bom, vamos em frente, Alagoinha lá do direito, está de Alagoinha, vamos embora, vamos direto, lá para o senhor do bom fim, a banda, lá de play, abraço o pessoal do terceiro turno, todos os meus amigos lá do terceiro turno, e é o seguinte, se der, mil visualizações, vocês vão ter direito aí, vocês vão ter direito aí, vocês vão ter direito aí, lá de play, de direito é uma carreta, para dar uma carreta, pedir uma carreta, então vocês tem que fazer o seguinte, vocês compartilhem bastante, inscrevam no canal, deixem marcado no sininho aí do seu celular aí, receber todas as postagens, e o YouTube está pedindo agora, se você gosta do canal, você se inscrever, e no celular, você vê no celular, você marca no sininho, tem um sininho aí no seu celular aí, agora no computador, é na ferramenta ali, do lado ali, de escrever, se é aquele, aquela letra vermelha lá, e quando embaixo tem uma ferramentinha assim, uma bolinha, é ali que você tem, é ali que você tem que marcar, você marca ali, vai abrir uma abinha escrito, olha o Fosquinha aí pessoal, ei Fosquinha, que bacana, hein, que legal hein, Fosquinha, tira a foto, tira a foto, tira a foto do Fosquinha, legal, tira a foto do Fosquinha, agora para buscar, então e, aí você vai na ferramenta aí, você vai, você aperta no seu computador, você aperta ali, na ferramenta ali, aquela bolinha, essa ferramenta ali, vai abrir uma aba lá, depois, você marca lá, deixa marcado lá, receber todas as postagens do canal aqui, e o Fosquinha, você vê nesse vídeo, você já vai vir lá embaixo, inscreva-se, inscrever-se ali, já era, opa, vamos entrar aí, ó, Senhor do Bonfim, Capim Grosso, Salvador, esse lado, aqui da Bahia, aí, vamos entrar aí, ó, olha lá, Capim Grosso, Salvador, direto, Senhor do Bonfim, vamos cair pra direita aqui, ó, aí, vamos embora, fazer mais um show lá, hoje voltando pra casa, eles estão, né, mais um pouquinho de água, hoje eles estão voltando pra casa, na verdade, fizeram show lá, vamos fazer show agora, e aí, Senhor do Bonfim, fizeram show lá em Aracaju, tá na turma, e aí, pessoal, vamo lá, vim passar aqui a careta, daí, que bacana, vamos aqui dentro, isso aí, tá faltando, 169, esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas é o último mesmo, que estão fazendo hoje, não tem problema, vamos curtir o som aí, do pessoal aí da banda, demora mais, né, pra upar, pra indenizar, isso que eu ia indenizar, calma, tá enrolado, mas aí, demora mais, nós estamos aqui, né, estamos limitados a 90, pessoal, eu tô com o pé embaixo, aqui o, o nosso simulador é tão perfeito, que você simula 90, ele só vai dar 90, entendeu, não vai passar do 90, é, computador de borda, limitador, já é madrugada, não é 90, não é 90, dá pra deixar ele andando, ele tem 750 cavalo, dá pra deixar ele andando, aí, a 200 por hora, mas não, não é legal, deixa ele assim mesmo, que tá gostoso, que tá tranquilo, que favorável, aí bate menos, se vai a pau, aí não dá pra ir aqui fora, não, porque, tá muito zumbi, pra não ver, opa, vamos ver aí, que tá escrito aí, pra não ver, senhor do Bofinho, de O Azeiro, da Bahia, vamos lá, a minha casa vazia, sem minha mulher, sem minha família, e mais uma vez, faltando 128 quilômetros, vamos chegar em senhor do Bofinho, a minha casa vazia é um pouco longa, o período é até um pouquinho longo, mas fazer o que, é nóis, vamos passando aqui a truma, pensando nela, tá aí, já estamos, passando aqui, carretinho, cavalinho aí, cavalinho com a carga, senhor do Bofinho direto, petrolina, petrolina direto também, vambora, salda a Helios aí, é isso aí, meu irmão, 90 por hora, tô metendo o pé aqui, a 90 só, aí, vambora, tô na máquina, tô na máquina não, 90 né, limitado, solta mais um som aí, DJ, pra curtir o som do pessoal, da nave play, alô galera de São Paulo, alô galera de São Paulo, é nóis, é aqui de São Paulo, de Guarulhos, isso aí, de Guarulhos, aqui, é isso aí, vamos curtir o som aí, bacana, nave play, espera que o senhor me entenda, quem pediu foi o nosso querido amigo aqui, o meu som, isso aí, o Victor Nunes, vamos lá, eu vou continuar, eu gosto da música pra caramba, isso aí, levando um multa, manda a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento é má, isso aí, essa música é legal, a imagem, coração em pedaço, aí, vambora, estamos chegando, agora já é 17 horas e 40 minutos, aqui no nosso simulador, vamos a 90 por hora aqui, tranquilo e favorável, filmando aqui o nosso musão, tranquilo, é isso aí, não esqueçam, Virginia Luz, CD bacana demais, ela está sempre aqui, Virginia Luz, ela é neta do, do nosso querido, saudoso, do Zacaria, está aí, vamos dar um abraço para meus amigos, que tu fazem carreta, para mim, está todo dia aí, tem o, tem o, o nosso amigo, o Gabriel Iago, temos o Jorge Pereira, temos também, o, o nosso querido, Eudes, Eudes Marques, aquele Natal, o, o, Gabriel Iago é da Bahia, temos também o, o Jorge Pereira, que é de São Paulo, aqui de São Paulo mesmo, temos o Leu, o, o, o Edson Erne, que é lá do sul, que deixou, se afogando no álcool, o som do carro no calor, que legal, vamos direto, o senhor do Bonfim, vamos entrar lá na outra, faltando 40 quilometrinhos, o coração em pedaço, que legal, compreenda por favor, o meu amor me deixou, chegando na terra do, da nave play, da banda nave play, que legal, solta mais um aí, para o terminal vir, esse bico colando, vai fazer o que, é assim mesmo, já tinha marcado, que é você que eu quero amar, vamos entrar por lá, lá por outro lado, vamos entrar pelo outro lado, mas não me amou, como você meu bem, eu já fiquei, como alguém, vamos passar aqui, no meio dessa turma, vamos lá, fica por aí, meu irmão, vamos embora, estou atrasado para o show, vou fazer o retorninho ali, já está faltando 10 quilômetros, já entrando aqui, no senhor do Bonfim, cheio na cidade do senhor Bonfim, está aí, na gana, Petrolina, Juazeiro, direto, vamos aqui, senhor do Bonfim, Amo você, nosso busão top de vinho, viu, que bacana, tá todo mundo ouvindo, vou dizer, que te amo, quase até a hora do show, vamos achar o nosso hotel, aí, o senhor do Bonfim, para no hotel, daqui a pouco, o pessoal, da nave, vai fazer o show, você põe lá pra casa, vai lá, que bacana, o senhor do Bonfim, chegando aí, pessoal, o primeiro dia que temos aqui, o local, é ali, a entrada, é do outro lado, nosso hotel, é ali, vamos entrar aqui, atrás do, pessoal, aqui, está aí, como você, meu bem, está aí, é aqui que vamos ficar, vamos terminar o nosso vídeo, vídeo comprido hoje, pessoal, bem comprido, mas é isso aí, o importante é nós, está aí, o importante é o pessoal gostar, a nave, que eu vou dizer, que amo você, chegando pessoal, é aqui mesmo, nós vamos ficar, agradecendo a vocês, abraço a todos, já está terminando o nosso vídeo, eu vou falar, na parte da minha amiga, é essa daqui, é a nossa madrinha, é a rainha aqui do nosso canal, e a madrinha do canal, a princesa, também, tudo eu, eu, Vigínia Lumi, e o Vigínia Nunes, então, essa daqui, é a nossa, eu tenho uma mascote, que é aqui do, do, do canal, essa é a nossa madrinha, é a nossa amiga, Vigínia Lumi, gente finíssima, então é isso aí, pessoal, abraço lá para o nosso, querido, é, Victor Nunes, feliz e terminando a música, terminamos o vídeo agradecendo a todos compartilhem pra ter a carreta e bastante mil visualizações carreta na fita agora o pessoal vai comer alguma coisinha aí no hotel a ducha aí direto para o show top valeu, fui E